Fala galera, beleza? Ronaldinho DH aqui com mais um vídeo pra vocês e é um vídeo de The Crew. Estou aqui com a minha McLaren, estou aí com os parceiros aí com o Corvette, é o GQ, salve GQ. Salve galera, tamo junto. E ali numa BM vermelha ali é o Felipinho. Salve. E temos uma Mercedona branca lá que é o amigo Miguel, salve Miguel. Fala galera, beleza? Salve. E tem um Dodge lá na ponta, que é o nosso amigo Tron. Salve galera. E é isso aí galera, a gente vai tentar fazer uma simulação aí, fazer uns carro vlog, moto vlog, quem sabe aí não vai girar um vida real. Beleza? Vai depender aí dos comentários de vocês, o feedback e é nóis, então bora pro vídeo. Vamos ficar muito colado não, mano, que vocês estão ligados, carro valioso assim, enfim, encostou. Encostou é 10 mil reais que gasta. Sorte que meu carro está inseguro, hein. É, cuidado com a minha McLaren, hein, galera. Ha, McLaren vai ser a primeira a sofrer um acidente aqui. Vai parte, pode acelerar aí, mano. É por isso que eu nem ando de atrás do outro, eu ando de lado, filho. Olha o Felipinho, ó. Tá abusando aí, depois fala que não tem feito. Vamos colher aqui que está de noite, vamos colher aqui que está de noite, vamos colher aqui que está ali. Vai lá, vai lá. Eu bati 120 aqui só. Você está atrasando o Felipinho aqui do Ronaldinho, mas não pode dar um beijo. O Felipinho está quase fundando esse Corvette aí, ó. É, por isso que eu já estou até dando um toque para ele ficar esperto aqui, ó. O Corvette vai ser amassado. Os caras buscaram milha, velho. Felipinho, faz o seguinte, mano. Passa aí, parte. Passa na minha frente, porque eu estou com medo. Ah, é novo aí. E a gente vai daqui, rapaziada. Olha isso, olha a chuva, olha a chuva. Eita, pode gravar o rolê. Não vou mais correr, não vou mais correr, não, mano. Boa, agora vai derratar, mano. O Felipinho aí, ó, filho. Não vou mais correr, não, velho. Deixa essa M5 na minha frente aí, mano, que você é louco. Tem uns caras aí quebração para dirigir, velho. Mas que quebrada que a gente está dando rolê, hein, mano. Vamos ver, rapaziada. Daqui a pouco o bug vai por uma salta nas nossas casas aqui, mano. Eita, cuidado com o pedestre aí. Não é, mano, deu uma desviada dele ali, mano. O cara mó doidão, você não está vendo o que eu estou passando. Ô, Miguel, passa aí, Miguel, velho. Estou sem GPS aqui, Miguel. Não joga na frente, hein. Pode passar aí, rapaziada. Pode passar aí, mano. O carro me fechou aqui, velho. Caralho, você ficou lá atrás, velho. Fiquei lá atrás, mano. Você é louco. Aliás, eu entego isso aí, já. Vocês esqueceram que eu estou de BM, né, mano. Mas é forte tudo esses carros, velho. Aham, tá bom. O McLaren não. Ah, droga. Droga na... Dá resíta, pode dar foto na ré, rapaziada. Os caras só um... Só um monstro aqui, velho. Aqui, ó. Aqui atrás, ó. Aqui atrás, ó. Deixa eu dar o balão aí, velho. Miguel. Ô, Miguel, você está atrapalhando o pedestre aí, Miguel. Como é que é? Está atrapalhando o pedestre aí, mano. Cadê vocês, mano? Você vai esquentar. Vira uma esquerda. Eu nem vi vocês virarem o bagulho, mano. Ah, então. Se eu soubesse que eu chovendo, hein, eu saí com a minha McLaren, hein, mano. É. Olha, eu vou dar um enceradinho. Enjoadinho. Vira aqui, hein. Aproveita as redes, aproveita para acelerar, mano. Vamos dar uma puxadinha aqui, então. Olha o bração atrás, olha o bração atrás. Vamos ficar para trás. Vamos ficar para trás. O meu carro não anda. Galera, cuidado que está muito escura essa rua aqui, não tem farol. Nossa, velho. O bagulho está escuro, mano. Não tem, é... Pode ir aqui não, de iluminação não. Aqui é só os farol do carro. Ô, juro para você, eu estou com medo de ter a BM aí. Pode passar a BM, passa aí que eu estou no canto aí. Não, pode ficar aí na minha frente e rir, mano. É louco, mano. Você não viu não, velho. Você passou ali muito rápido, você alou uma clareirinha, velho, porra. Cuidado aí, porra. Não, mas eu mandei preparar o assoalho dela aí para esse tipo de... Vou cortar aqui, hein. Vou cortar. Então você sai raspando tudo mesmo, você é o bichão mesmo. Vai, acelera aí, mete o pé aí, mano. Mete o pé. Olha aqui, os caras aqui estão lendo. Esses caminhoneiros aí ficam no meio do caminho, não dá nem para acelerar. Vai dar uma segurada, vai dar uma segurada aqui que eu... Vamos colar no comboio. Eita, o cara da contra-mônica doido dele. É, loucão das ideias. Cuidado que está de noite virar à esquerda aqui, ó. Eita, piga. Olha o bração, quer ver o bração? O Felipe foi para lá no meio do mato. Não, mano, eu não sabia por onde que ia. Eu só vi o mato só. Cadê vocês? Viraram? Vocês viraram? Virem para a esquerda. Vai reto, vira para a esquerda. Mas cadê vocês, mano? Rodovia aí... Vai Mercedes, vai Mercedes, acelera aí, parça. Acho nós, o Felipe. Não sei, mano. Vou dar onde você parou ali e viramos para a esquerda. É, tipo... Dá daí, galera. Pode continuar reto. Pode acelerar, parça. Isso aqui parece que a avenida é boa. Só está meio molhada aí, mas a gente dá uma segurada. Tá, isso... Ah, eu vou segurar aqui, senão vamos não ver. Vamos virar a direita aqui. Eu passei de vocês? É. Não, não vi. Nossa. Gente, eu me perdi. Quase. Quem que é esse doido aqui, mano? Sou eu, cara. O trânsito parou do nada aí, velho. E aí, Ronaldinho, chega mais, ó. Vai tão reto aqui, ó. Pera aí. Ó. Vai bem louco do ojão, hein? É. Pera que não anda. Isso aqui já tá forte, parça. Anda assim, ó. Semáforo, mano. Olha o semáforo. Abriu 150. Vamos passar, vamos passar. Vamos lá, Miguel. Mano, essa Mercedes aí, parça. Depois deixa eu dar uma volta, hein, mano. Pô, isso aqui é de chefe, né? Muito pesado o do ojão, velho. Isso aqui é de chefe. Vai, alivio de peso aqui. Vai andar pra cá. Ô, gente. Pera aí, gente. Tô perdido aqui pelo mundo. Ah, eu vou acessar você. Não, já achei, já achei. Vamos sair cortando aqui, já que? Calera aí, parça. Calera aí que eu tô no toque aqui atrás, mano. Só não tô muito colado aí pra ficar mais esperto aí, mano. Ficar mais esperto aí pra não bater. Tem que ter um radar aí também. Aí, mano. Olha aí, ó. Ei, não tem coisa melhor que você vir no toque do Goiás, Miami. No toque do Goiás. É, rapaz. Hoje é aqui, mano. Você tá segurando muito frente o demáforo? Só tô vendo no meu retrovisor aqui vocês iluminando. Paralzinho. É, mano. Não sei porquê, mas do nada dá uma iluminada no meu carro aqui, mano. É o Ronaldinho, enfim. Vai ficar sem, deu uma lampa. Tem que escuro tudo reto aqui, mano? É o McLaren. Vamos para o acostamento aqui e vamos localizar o seu. Ô, eu rolo. Mano, não dá pra parar. Tem um bração atrás de mim aqui, véi. Não sou eu. Tem gente que tá atrás de bote pensando que é a gente. A minha tá alterada aqui, ó. A minha tá de boa. Nossa, sai ali, mano. Nossa, McLaren. Farsa. O McLaren tá causando, hein. Não, mano. Cadê vocês, velho? Tô perdido aqui no mundo aqui, mano. O cara é doido, véi. Na chuva. Eu só não paro aqui porque deve ter muita saldo aqui. Tá de noite, ó. Não tá parada aqui não, mano. Ô, Miguel, acelera aí, parque. O Ronaldinho, foi por você que eu passei, ó. Ronaldinho. Hã? Passei por você agora? Não. Rapaziada, vamos virar à direita aqui, ó. Pro freio aí, hein. Mano, para aí não. Vocês vão virar à direita que não sei cadê vocês, não. Vamos ver se tem um posto aqui, véi. Vamos, tem que parar no posto aqui. Aqui não dá não, Felipe. Tem que parar no posto, não dá não. Tem que ter movimento aqui. Tudo é louco. Aqui não é fácil, sai cortando o final. Esquerda aqui, esquerda aqui, esquerda aqui. Tá pega, tá pega. Tá, tu segura no freio. Segura no freio, segura no freio. Meu Deus, meu Deus. Segura o freio. Segura o freio que tá derrapando. Mano, o Ronaldinho foi pra fora. Pô, tem uns parça que atravessa na frente, ó. Segura aí, mano. Os carros é... Vocês estão ligados ao preço dos carros, mano. É, tá fora, mano. Tô sem freio aqui, essa chuva. Tá, ó. Tô, fica esperto. Tem que ficar andando em comboio, mano. Se um fica andando do lado do outro, mano, você já tá ligado que você... Os bichos não olham nem retrovisor, mano. Eu vou pegar estradinha aqui de terra. Vou tentar achar vocês aqui, mano. Estradinha de terra agora? É. Aqui, parece que é. Ô, nós passamos por um posto ali, mano. Esqueridinho aqui, ó. Acho que não, hein. Nossa, cheio de buraco, mano. Cara, eu não vi, cara. Tá tudo escuro, né? Caralho, tô perdido aqui já, hein. Esqueridinho aí, Ronaldinho. Esqueridinho. Ô, pera aí. Espera aí que o Ronaldinho foi entrar no mata aqui. E eu fui junto. Aqui, ó. Tá vendo aqui? Ô, meu farol não ilumina, velho. Ô, espera aí, hein. Vocês estão na estradinha de terra aí, mano? Espera aí, ó. Encostei, encostei, encostei. Tô encostado aqui, galera. Encostei atrás aí. Perto, olhando pros lados, hein, mano. Ô, o Ronaldinho virou pro mato e eu fui junto, mano. Acho que eu achei... Ah, é a polícia, mano. Ah, velho. Tomara que esses caras não para aí, velho. Tô pra ser de ouvir armário, rapaz. Eu acho que é um balanço, é uma ambulância, sei lá, eu. É um balanço. Ô, parto, se apaga esse farol aí, mano. Tá iluminando tudo aqui, mano. E aí? Pô, tá com o dinheiro, mano. Continua não achando vocês, velho. Ah, Felipe, quer voltar embora, parto? Tenta ver se o GPS... Ah, não, não. Fica parado onde você está aí. Fica parado onde você está aí, mano. O GPS está alterado. Vamos ver aqui. Tenta localizar a gente. Capitão, ó. Nossa, mano. Ó, fica atenta aí, ô, GQ. Tu quer... Fica atenta aí, velho. Se chegar um cara aí, ó. Tá ligado. Carro vermelho aí, mano. Florescente, tá ligado. Falta quantos quilômetros ainda, mano? Falta 26. 26, 26. Pera. Meu Deus. Na hora que nasceu, tava quanto? Tava 40. Aí tem um coelho aqui, galera. Tava 40? É 40. Deixa eu conversar na pista aqui, rapaziada. Ô, cês ligam não. Eu vou lavar meu carro aqui, mano. Depois que o Felipinho chegar, fio, vamos socar o pé, mano. Tá motoró aqui, hein, mano. Isso é louco. Vou dar uma lavada no meu carro, que cês não se importam. Ô, Rolaldinho. Hã? Se não tivesse chovendo, tu nem... Nem tá cá na rua, né, velho. Ô, com chuva esse carro. Sou o best que tá chovendo. Nem ia pôr ele na rua, viu, mano. Ih, mano, acho que vou ter que dar uma encostada aqui. Parece que o motor tá esquentando demais, mano. A de a de eu não tá dando conta, velho. Calma, vamos participar dessa nova aventura aí, mano. Mano, a de tá com medo, né? Ah, a de tá com medo, velho. Escope, 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 escope. Tô na bota, lá, lá, lá. Então vamos acelerar, filha. A polícia aí, mano. Espera aí, mano. Espera aí, mano. Contado, meu documento tá atrasado do carro, rapaziada. Não posso dar mole, não. E aí? Botou o carro. Tô chegando, tô chegando, tô chegando, tô chegando. Tô a 300 por hora aqui, mano. O bagulho tá louco. Bateu o carro aí, velho. Ó, Jequia, cuidado aí, Jequia. Ó, Jequia foi reto. Jequia, cuidado aí, Jequia, nesse ataque aí, hein. É, vai nesse estímulo aí que você vai se perder, igual o Felipinho. Ó, é. Pode ir, Ronaldinho. Pode ir. Porra, os caras estão nesse jeito, quem vai virar? Eles foram reto ou onde eles foram? Esquerda, esquerda, esquerda. É, esquerda, esquerda aí. Esquerda? É, dá aí aí. O carro tá muito potente, velho. Muito potente esse carro de vocês aí. Esquerda, mano. Eu não tenho freio, mano. Esquerda mesmo aqui? Direita e esquerda? É, esquerda. Aí, moleque. Aí, vamos. Cadê o Ronaldinho? Vai, mano. Vai, acelera. Ixi, tem uma vaca pirueta aí, velho. O que foi, Felipinho? Vocês sumiram mesmo, mano. A direita, a direita, hein. É, afinal, aí sumiu, não. Acelera muito, mano. Tá ligado como é que não é. Ah, após, a da PIS, hein. Vamos, X-A, hein. É, F-X, tá indo aí. Essa McLaren vai com a CIS. Só, não vem, vai. Nossa, mano. Só no caos, só no caos. Vê que não é, parou ali, mano. A chuva deu uma engrossada da hora ali, né? Teve que parar pra esperar passar. Eita, acidente. Tá pego, que parça. Perdeu o controle, cara. Deu comigo pra botar cerca aqui. Não, não, não. Foi só um raladinho de nada. Calma aí, mano. Por esse carro aí. Ronaldinho tá vindo na bota aqui, hein, gente. Então, cuidado aí. Parça, acelera, mano. Eita, o Ronaldinho cabai. Nossa, mano. O cara tem que usar turbo pra chegar. Esquerda, esquerda, freia, 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 freia. Esquerda, esquerda, esquerda. Meu Deus, olha a batida. Tô vendo a merda. Tá tranquilo. Tudo só tem um controle. É isso aí. Ó, o povo fica tudo olhando. Fica tudo assustado, é. O cara tá... Nossa, tu prendeu uma vaca. Vai ser preso ainda. É, mete o pé aí, mano. Peguei no cotoquinho da vaquinha. Olha essa chumbo, rapaz. Nossa, tiozão. Olha isso, mano. Coitidinha, mano. Mano, pisa encolhar aqui, ó. Cuidado, hein, curva direita. Diminui aí. Curva direita? É a curva não, mano. Sai reto. Sai reto. Mano, tivemos que resgatar o cara aí do fundo do rio aí, mano. Passou a toalha no carro, o carro voltou a funcionar. Bora aí? Exato. O cara é louco, mano. O cara é o pinnacionais ainda não. Poxa, a pista tá molhada, então cuidado. Viu, quando tiver um posto aí, mano, se quiser parar, que meu carro já tá, tá só no cheiro, só. Ah, então tá beleza. Só no totózinho no acelerador, mano. Eu tava dando muita bota lá, tá ligado? Tô só no cheiro. Eita pega. Tá derrapando, gente aqui. Nossa, mano. Tá derrapando. A pista é molhada, velho. Tá molhada, falando aqui, ó. Cuidado com os calados, velho. Vou devagar, mano. Tinha molhado aqui o negócio atrás de suírio, hein. Ah, tem uma caixa no meio da pista ali. É, cuidado, vamos passar, velho. Acelera aí, tiozão. Ó, vou calhar muito não, velho. Vou nitrack. Caramba, acabou a bateria da minha câmera aqui, de trocar, velho. Vixi. Paguei 3 mil no kit do nitro, velho. Ô, louco, mano. É um kit, tipo assim, é fácil, assim, tem que aliviar, tá ligado? Porque se usar demais, vai estourar cabeçote, vai voar biela de pistão por qualquer canto, tá ligado? Vai biela o motor todo. Mas é da hora quando ela não pode sair, mano. Boa, rápido, pá. Sabe que foda prejuízo. Ah, é foda, mano. Ô, Ronaldo, vai um pouco aí na frente, mano. Pode ir, pode ir, de boa. Trocou a bateria da câmera aí? Troquei. Ai, sim. Parar, o cara já troca pro carro em movimento, mano. É, mano. O cara dirige... Não, ele bota a moda automática. O bachillari dele tem opção. Piloto automático. É, é isso aí. Não, ele é piloto, é moda, tá ligado? Carro de ele sozinho, ele vira. Cuidado aí, rapaziada. Cuidado aí, calma aí. Tô no freio aí, hein. Bora, bora, bora. X, estada de terra aqui, é perigoso. Ninguém, não. Olha pra ele, se não vai vir. Eu vou sair de lado aqui já, ó. Nossa, mano. Ô, Parkes, eu tô apaixonado desse Corvette aqui, mano, ó. Falta 17km, rapaziada. Rola no banco, mano. Olha isso, velho. Ó, Ronaldinho. Ah. Fui, mano, abusado, hein. O que é isso, GQ? Tá desacelerando aí, rapaz? O cara passando igual doido, mano. Tinha seis na moda aí, mano. Ó, agora acelera, fi. Agora, pelo jeito, parece que tem umas retas aí, ó. Aqui, a gente vai no toque do Goiás e Miami. E tem muito fluxo. Nossa senhora. Vai, GQ, pode rir aqui. Vai, pô. Tô retão? Vai embora. Vai ter uma curva, mano. Nossa, então, agora é o rachinho, hein. Vai embaixo. Que dá pra derramar. Meu Deus. Aqui nós é louco, rapaziada. Aqui nós tem coragem. Aqui tem. A curva, a curva, mano. Dá pra curva aí, ó. Não pode estragar essa McLaren aí, não, hein. Vamos pegar o viaduto ali, ó. Olha na frente. Vamos reduzir aqui, ó. Passa aí, parque. Só seguir. Retão? Retão. Vai reto, hein. Vai ter que cortar. Meu Deus, não vai dar tempo. Deu. Ai! Meu Deus. Fez igual o Mario. Cai pra direita aí, hein. Cai pra direita? Vai direita. Vai, fria, fria, fria. Ai, meu Deus. Quase que... Deixa eu jogar aqui no canto, ó. Nossa, véi. Nunca imaginei. 18 anos pilotando um Corvette, mano. Nossa. Feito isso aí da fralda, fi. Muita responsabilidade. Ixi, mano. Parece que meu carro morreu aqui, véi. Nossa, é o outro, mano. Meu Deus. Isso aí, tá? Isso. Nossa, véi. Pera aí, pera aí. Eu tive que desviar aqui, mano. Tem uma linha de metore pra frente, se quiser. Pera aí, pra ver se você espera aí. Pensaria em instalar o nitro nessa McLaren aqui, né? Esse Dodge aí? Tá lá. Eu perguntei pro parça lá. Ele falou que gastou 3 mil, Ronaldinho. Aí sim, hein. A velocidade final, mano. O negócio ajuda muito, cara. Olha o trânsito aí. Olha o trânsito, hein. Dá uma segurada aí, mano. Cuidado com o fluxo aí, hein. Pô, mas eu tô impressionado ali. O cara arrancou tudo os baldes ali. Esse sol tá cegando aí, véi. O cara arrancou os baldes ali, mano. Caiu no meio do mato ali, véi. O GQ, ele é doido, véi. O que é piloto, filho? Tive que desviar, né, mano? O sol tá cegando, rapaziada. Nossa, é esse balde aqui. Pra sol aqui, ó. E os corvete amarelo aí, anda. E o negócio aqui, mano? Ô, GQ, eu não te contei, mano. É, o meu nítio tem duas estágios, tá ligado? Tem o estágio 1, que é 50 cavalos a mais. Tem o estágio 2, que é 150 cavalos a mais. Aí tem o estágio 3, que é 200 cavalos. Mostra aí pra nós como é que é. Mostra aí. Ó, vou estar o de 2 aqui, ó. Tá fega, tiozão. Olha isso, o cara indo embora, mano. Caraca, mano. Olha, eu te faço uma pergunta. Ó, um balde de Nolo atacando os baldes, ó. Que filha. Não tem freio. Olha pra frente aí, mano. Quanto que você pagou no seu corvete aí, mano? Meu corvete, mano. 900 mil, parça. Ixi, embaçado, hein. 900 mil, cara. Acho que um desses usados dá uns 600 mil, cara. Embaçado não, o negócio é caro, mano. É caro, mano. Nossa, o cara parou do nada ali. Parça, o guia aí, ó. Quem tá guiando aí, passa aí, mano. Olha o trânsito, galera. Seguro o pé aí, mano. Falta 6km. Ai, meu Deus. Passa aí, Miguel. Passa aí, parça. Mas aí, o GQ. Sabe por que que... Que eu como esses baldes amarelo aí, mano? Que quando eu dou nitro, tá ligado? O carro... Ai, eu tô vendo de novo, mano. O carro não vira, entendeu? E se eu tentar virar, ele pode rodar. E eu não quero que aconteça um acidente fatal, então. Pô. O melhor é comer uns plastiquinho de leve. Não faz nada mesmo. Só... Dá um beijo ali. Corta pelo encostamento aí. Pega pelo encostamento aí. Perigoso, tá perigoso. Meteu o pé. Nossa, mano. Quase. Quase que eu fui, hein? Eu vi, hein? Nada aí. Segurança primeiro, Lu. Cuidado, vai. Corredor, corredor. Pode ir, Ronald. Vai, 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 vai. Que viagem, Lu. Quem, rapazada? Nossa, mano. Melhor. Pô, só faltou Ronaldinho aqui, mano. Ronaldinho faz uma lozera do caralho. Ronaldinho tá aqui, mano. Não perigo, pô. Sacou o fulho. É. Mano, aí, fi. Na ponte aqui, mano. Dá, tu tem carro aqui na frente. Acelera, fi. Acelera. Passa no meio, mano. Vai. Ih, galera. Tô achando que o meu enido tá acabando. Acho que acabou. Brincadeira. Finalina, vai, parça. Acelera aí, mano. Tem PM aí na frente. Enralou aí. Aqui, né? Corta o PM. Cai pra direita. Cai pra direita. Cai pra direita. Cai pra direita. Que, que? Feria, feria, feria. Alô, a gente passa direto. É aqui. É aqui. É aqui. Nossa, mano. Vira direita agora. Vamos parar aqui. Espera eles. Vamos esperar eles. Isso é louco, velho. Isso aqui não dá pra andar muito rápido. O GPS avisa um metro na hora. Nossa, um metro antes da curva, mano. É, velho. Não dá pra andar mais chicada, né, mano? Nós quatro aí. Pra ver qual guia anda mais. Só sai mais. Passa vergonha, velho. Falta o... O Ronaldinho, né? Ronaldinho tá descendo o... Cadê? Chegando aí. Pra passar... Quem for guiar, pra passar aí, mano. Vai fogear então, né? Vai lá, vai lá, vai lá, mano. Tá chegando. Falta... Quarenta e oito km. Um, um, um quilômetro e meio. Isso. Ó, vou começar a puxar, hein. Pode ser? Pode. Pode ir. Chegou? Vai, GQ. Vai lá, GQ. Valeu, parça. Tá no drift aqui, hein? Ó, sabe fazer? Sabe não, sabe? Tá levando as postes ali, mano. Não tem essa parte não, mano. Não conto isso daí não, mano. Que você já tá ligado que os caras vão me zoar, mano. Vai até o final vir aqui, ó. Uma freada, uma curva fechada. Caramba, a câmera caiu aqui, cara. Ixi, ele quase caiu, velho. Também, se você ficar dando milhão, a câmera vira e caiu, minha pô, dar mal. Tem que comprar um estabilizador aí, velho. Cadeirinho, eu vou dar uma chicada aí, tá porra. Vamo parar no estacionamento aí, galera. Oh, mitando o drift agora, hein. Nossa, mano. Eita, aí, que que eu vejo. Que briga, velho. Acidente, pequeno acidente. Foi quase, foi quase. Passaram as pontas. Ó, vamo parar aqui, ó. Figa. Isso aí, velho. Bem no estacionamento aí, ó. Aí, eu vou parar aqui, rapaziada. Nossa, suave, mano. E viagem, mano. Pô, top, velho. Mais, cara. Obrigado, hein, mano. Isso, mano. Pode ir lá, Rã, gente. Depois eu vou. Passa aqui que eu vou primeiro. Aí, velho. Foi top pra caramba agora. Mano. Galera, só deixando um like no vídeo aí, hein. Tamo junto. É isso aí, rapaziada. Valeu esse rolezinho aí. Primeiro role aí. O negócio foi louco, cara. Muito da hora, mano. Muito rapaziada, gostar. Espero que vocês tenham gostado aí do toque do Goiás e Miami. Pá. É. Quem diz Deus. Favela fazendo história, fi. É nóis em Miami, tio. É nóis em Miami, fi. Toque do Goiás, galera. Mano, já solta o like aí no vídeo, mano. Já compartilha com seus amigos aí. O negócio vai ser mais louco ainda nos próximos episódios, hein. Tamo junto aí. Fizão de racha aí também, rapaziada. Deixa no comentário aí. É, faz um arrancadão aí. Tamo junto. A parada é a seguinte. Nós vemos no próximo vídeo aí. E falou, mano. É isso. Falou, galera. Tchau, galera.